Não sei Só que tá ligado que precisa de um carro, né? Pra vender Tem que ter carro Mas é isso que eu não tô entendendo Onde é que tá os clientes da gente? Na rua Eu sei que é na rua, porra Embala aí, eu passei cinco sacos aí Cadê? Acho que deu pra TNT No caso é um saco, é É um saco só Caralho, se quiser me dar uma porra de um saco Eu dei pro TNT os sacos O TNT tá com os sacos, velho Pegou os sacos aí, velho Bora, meu precioso Solta os sacos, porra Obrigado É, eu vou tentar vender agora porque eu tô Bala mais essas aqui, ó Pegar mais uma aqui só Acho que você aí vai só uma só e olha lá Quem, eu? É Hum Coisa linda isso aqui, viu, piá? Entendi agora, piá Esse bicho é meio, meio, como é que eu digo? Caralho Chegou gente aí, viu, piá? Já tô saindo Porra Agora eu preciso saber como que eu faço a venda Eu já tenho aqui pra caralho Agora eu preciso achar uns NPCs pra vender, não é isso? É, mas eu quero os NPCs Não vou achar nenhum agora Fica vendo Eu vi um monte de NPCs, atropelava Agora que eu quero os NPCs, não tem nenhum Não, não tem ninguém Absolutamente ninguém, mano Olha isso, véi É incrível, mano É incrível, mano Tinha NPC bugado NPC atravessando parede Agora é só veículo parado Ah, achei dois caras Três caras E agora? Não precisa colocar no porta-mala, não, velho Entra no carro? E aí? Iniciar a venda de drogas Você começou a vender drogas Ah, olha que maneiro Chega mais Pode chegar Da hora Isso aqui foi da hora E alerta a polícia, essa porra? Boa pergunta Não sei Será que vai vindo mais? Vai vindo mais Tem que achar um lugar que tenha muito NPC Mas só tem esse cara falando Esse filho da puta Não é possível Vamos aí Valeu Valeu, camarada Vamos junto Não, já critiquei mesmo Parei, parei Não vou criticar não Porque eu sei que tem mais Fala, camarada Tem NPC pra caralho Só vi Seus filha da puta Eu posso ficar longe do carro? Parou Parou pra comprar? Eu preciso fazer minha voz aqui Já até sei o que eu vou falar Tem como? Tem, né? Valeu, hein? Tô bom junto Vai lá Vai lá, vai lá E o cara entrou no carro Nem fodendo Mano, caralho Ele vai meter o pé Ó Caralho Vai meter Que isso Tem, né? Deixa eu ir pra outro lugar Vamos ver aqui Calma Pode descer, pode vir Já sei como faz pra ficar comprando Fazendo o cara comprar direto Caralho, eu quero Fala do homem Venha Vai, mano Mano, eu já fiz 300 conto limpo aqui O cara vai voltar e vai comprar de novo? Gostou Mal andou, já gostou Mal andou, já gostou Fica vendo Travamos Ih, rapaz, bugou esse aí Eu não sei se ele gostou não Toma Vai valer, vai valer Tá doido Tu vai querer, meu camarada Denunciou? Denunciou? Não sei se vocês viram que denunciou Não vi, não Vai ser Denunciou porra nenhuma Seus filha da puta Não denuncia não, caralho Nem fudendo Onde que vocês viram que denunciou essa porra? Ah, se vocês estiverem me trolando Vou ficar puto Porra, filha da puta Aí uma pergunta Como é que eu sei que a popularidade está aumentando? Segunda pergunta Como que eu só ganho um ponto numa região Ou na cidade inteira? Onde que eu sei? Toma aqui, meu camarada Brotou três ali do outro lado, hein? Ó Descobre no Roliprae Se você plantou na Detroit E vendendo a capital Ela vale mais Nada a ver, pô Não faz sentido Vai valer mais Vale mais Então eu tenho que Não vale mais eu fazer e fabricar e botar aqui Eu tenho a grana E você tem a droga Melhor impossível, né? Há puxado esse preço, hein? Se for preençado de orégano Já sabe Não volto mais Mas não Tem isso de uma coisa nessa Não é baseado em chat real Não acho que isso é baseado em chat real Certeza Baseado em chat real Certeza Pô, mas aí era melhor Era melhor eu ter Era melhor eu ter plantado lá do outro lado Então, lá na capital E trazer pra cá E aí Pessoa Tá vendendo da boa? Não, deixa eu fazer uma voz de mulher, mano Fala, gatinho Passa tudo Ai, que delícia Tá bom demais Tá claro, hein? Espero que valha a pena Tá doido Mano, eu preciso fazer a voz de mulher, mano Deixa eu fazer a voz de mulher, velho Vai ficar bom, mano Pode confiar Tá no Discord, no patch note Vai, 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 vai Sumiu Uma coisa é da boa, meu Pode parar, pode parar Venha, venha Quanto custa a Uniglass? Não importa Eu tenho muito dinheiro Valeu Vai te embora Vai te embora Não, aumenta a reputação Mas não aumenta dinheiro Por exemplo, se eu plantar lá A reputação é maior Do que eu plantar aqui E fabricar aqui Tá ligado? Então, por exemplo É legal eu ir lá Fazer uma Tentar plantar as duas mudas E trazer pra cá Tá ligado? Não que seja ruim Eu plantar aqui, né? Mas eu quero saber Onde que eu vejo Essa porcentagem Reputação não é valer mais Reputação Você sobe reputação Pra ganhar mais dinheiro Se eu for lá E não tiver reputação E plantar a primeira vez Eu não vou ganhar mais dinheiro O que paga mais É quando você tá Com a reputação alta Vai me dar mais reputação Eu tenho que aumentar Minha reputação Pra aumentar Ganhar meu dinheiro Entenderam? Entendeu? O que eu não tô entendendo É onde eu vejo Onde que eu vejo Que essa parada Tá dando muita reputação É aí que tá me dando dúvida Então, mas não tem uma barrinha Eu queria ver essa barrinha Vamos ver Vai parar mais alguém aqui? Vai Claro que vai Vai parar? Para aí Pode vir Ó Quanto saquinho eu tinha aqui? Alguém lembra? Tem pra dar aí, irmão? Ih, tá liberando tudo Coisa boa, pô Quero saber quem é Este vinho Quem é? Mano Estão dizendo que você vende Umas coisas ilegais Aqui na cidade Eu quero é sábio Ai, caralho, velho Vem pra dar aí, irmão Aqui vai brotar Outro Será que se eu chegar perto daquele Ele vem? Aí, veio É, legal Que eu já tô aprendendo Já como é que Ah, pá Tem pra dar aí, irmão? Ih, tá liberando tudo Coisa boa, pô Venha Quer não? Quer não Dinheiro bugado? Dois mil, mano Tipo assim Vamos fazer um cálculo de tempo O trabalho legal tá melhor Do que o ilegal Eu acho Quem quer ganhar dinheiro Acho que o ilegal Tá pagando mais ainda Não sei A não ser que você tenha Uma lavagem 100% Entendeu? Vamos ver Venha Tem lavagem de dinheiro? Tem Tem, tem, tem Tem tudo Tão dizendo que você vende Umas coisas ilegais Aqui na cidade Eu tô interessado Opa Vou voltar mais vezes Aqui pra comprar de você Ó, dois, trezentos Tá dando cento e pouquinho Ronan, obrigado pelo sub, mano Você plantou só uma Então não vai dar muito lucro Então Mas tipo assim Só pra vocês entenderem A gente só tá vendendo uma Mesmo que eu tivesse plantado mais Acho que tinha que O cara tinha que comprar Umas duas ou três de uma vez Tá ligado? Porque aí valeria mais a pena Porque aí ia triplicar o dinheiro E a produção Eu vou ter que aumentar Tá ligado? Tipo Como eu tô vendendo de um em um Até o NPC vir Demora e é só Cento e cinquenta Cento e sessenta Aí tinha que dar uns três Porque é o maior trampo Né, velho? Tá ligado? Tinha que vender Por exemplo Esse gordinho tinha que comprar Três baseadão Tipo assim Ó, mano Quero três baseadão Pronto Bum Eu já teria até acabado de vender Pra poder fazer as vendas Mais rápido Tá ligado? Que aí o cara Um foca na produção O outro foca na venda Pá, pá Dois Dois tá bom Três Também não sei, né? Porque não pode cagar a economia da cidade Eu imagino eu E nem todo mundo tá com muito dinheiro Vai pro lugar Mas os NPCs eles estão Eu já peguei a mãe aqui do NPC, gira Os NPCs eles respawnam aqui E vem E eu posso ficar oferecendo pra mais gente Tá ligado? Tipo, se eu for perto Às vezes de um NPC Ele compra Não sei se tá muito longe Deixa eu ver aqui Não, não Não quer Quando você gruda Às vezes no NPC Ele vem Esse lugar tá meio merda mesmo Morrendo Realmente Mas muda a reputação De lugar aqui Não Pronto, vender Mas mesmo assim, mano Eu acho que se eu fizer Um trânsito aqui Na rodovia Vai ter tanto NPC Deixa eu ver aqui O que tá me batendo a dúvida É que eu queria ver Como é que tá funcionando Essa popularidade, mano Ui Foi mal, foi mal, irmão Foi mal Foi mal Opa Ó, esse aqui vai comprar Tão dizendo que você vende Umas coisas ilegais Aqui na cidade Tô bem interessado Pô, valeu, hein Tudo junto Não Será que é porque tá aumentando o valor, véi? Então vai valer a pena muito vender a curva aqui, véi O máximo que der de venda é bom, mano A curva, tá ligado? Deixar a droga forte Ah, 149 Não, tá a mesma coisa, chat Opa Vou voltar mais vezes aqui Pra comprar de você, hein Mônio, eu tive uma ideia Dá pra ficar vendendo Quando eu tiver na mecânica Não, não Dá pra botar o CNPC Tudo pra vir na mecânica Tá ligado? Ó, vai ser genial O conteúdo da manhã Vai ser premium Eu tenho a grama Você tem a droga Melhor impossível, né? Por valeu, hein Por junto Quer não? Quer não? Vai querer? Vai querer? Vai querer? Isso, calma, gente Calma, gente Tem pra todo mundo Esse sistema ficou pica, né, véi? Eu tenho a grana Você tem a droga Melhor impossível, né? Ó, viu? 126 essa Opa Vou voltar mais vezes Aqui pra comprar de você O bom é que quem pegou Minha semente Vai conseguir É só fazer isso, mano Detroit aqui A gente Quem tem a semente curva Aqui Levanta a reputação Tá ligado? É só a galera Fazer a boa, mano Quem tem a semente curva Já vou até Já vou até, mano O que que você tem Que você tem que Tô procurar de bola, hein? Toma, meu parceiro Agora eu não sei Se é por bairro Ou se é tudo Valeu, hein Acabou Acabou Se rodar Perde a reputação Deixa eu ver Então, eu fiz 3 mil sujos só Só Porra Não, vamos lá DR gira Vamos fazer um cálculo aqui Que eu sei que vocês querem Que a economia Seja très hard Eu concordo 100% Com vocês Num jogo Tá ligado? Só que vamos analisar A situação Vamos pensar Unitariamente De pessoa pra pessoa Tá? Eu fiz em Não, não foi 10 minutos Gira Foi uns 15 Tá? Tudo bem Coisa nova Experimentando Não fui tão sagaz Tô aprendendo as manhas Malícia Pô, eu tenho que esperar 3 horas uma droga crescer Eu tenho que plantar ela Eu não fazer isso sozinho É meramente Muito espaço Não dá nem Uma planta minha Eu tenho que perder 20 minutos aqui plantando Pra dar mais ou menos Uns 3 mil sujos Uma planta Com várias eu consigo mais Mas tem que ter muita gente E aí se for dividir o dinheiro De muita gente Dá uma média de tipo assim De qualquer maneira 3 mil pra cada pessoa Se você parar pra analisar O serviço que eu fiz Foi de uma pessoa O serviço que o médico faz Fazendo a rota É de uma pessoa Ele ganha em 15 minutos 1.200 limpo E a droga Me dá 1.500 É, ganha um pouquinho mais Ganha uns É, ganha um pouquinho mais Ganha uns 1.500, né 1.600 limpo A cada 15 minutos Mas tem o tempo de fazer E a rota da 15 minutos Dá 1.300, 1.200 É assim Eu acho que poderia ser Uns 2 e pouco, né Limpo Tipo, podia ter ganhado Podia ter dobrado a droga Pelo menos pra vender Tá ligado? Tipo, dobra a droga Dobra É porque, tipo assim O serviço ilegal Tem que pagar mais Do que o legal Pra... Porque a galera, né Cadê tu? Que isso Sem mãe? Acho que tá bom Senão fica muito bandido É, talvez na primeira instância Assim eu esteja Meio que focado No meu pensamento Mas eu... Mesmo assim Eu ainda acho que, tipo Por exemplo, a mecânica A mecânica eu tava pensando Até pelo serviço Aí quando eu vi o cara Fazendo trabalho tryhard lá Que ganhou 50 mil no dia Eu falei Ah, mano Então tá errado, tá ligado? Mas é que na minha cabeça Pra um cara que fica normal Tentando fazer o trabalho Assim, normal Ele não ganha quase nada, né Na mecânica, no caso Você nem foi no desempregos Nessa merda Insuportável, véi Insuportável Não, quem tava aí sabe, mano Que eu trabalhei Não tô mentindo Os caras sabem Não tô falando de meme Eu fiquei aqui, pô Eu fiquei aqui Eu fui lá Fiquei buscando Nem recebi dinheiro Nossa, véi Só que eu vou trabalhar Todo dia na mec, mano Primeiro Porque eu não vou pagar conserto Segundo Virou, foi reto Segundo Porque eu vou vender droga Na mecânica Vou fazer um Nossa, vai ser muito bom Eu vou fabricar as drogas Deixar elas plantando Vou pra mec Vou vender Enquanto eu faço Trabalho de mecânica Vou oferecer Pros caras Falar, ó, irmão Se quiser comprar um baseadinho Baseadinho Comigo aí do bom Tá ligado? A expectativa é essa, né Realidade, vamos ver Pelo menos não cresceu Pra cima Tá legal Tô aqui Menos mal Melhor ainda Mais intocado Agora Reputação Popularidade 42, ó Ah, já pegou aqui, ó Já meti 42 Popularidade, mané Legal Olha o que o SVP Tá fazendo Ô, DR Irmão, vou me defender Mas assim Vou me defender Bem defendido Pra você entender A capital Além de ser gigante Lá a galera Tá focando em roubo De polícia Eu já assisti a live De quatro policiais lá Mano, a galera Tá cagando Pra procurar maconha Porque tem gente lá Tá sempre rotacionando gente Aqui em Detroit Não tem gente Rotacionando E o pouco que tem É muito difícil Os caras ficarem passando De ela e procurando plantação Hoje mesmo tava Antes tava Já tinha achado Outra plantação minha Tá ligado? Não, metagame não Eu acompanho a galera assim De que é só pra ver Como é que tem um andar Da cidade Porque é importante eu saber Porque eu ajudo com ideia Tá ligado? Não tem nada a ver com metagame Só que aí eu tô explicando A diversidade Aqui, além de ser um mapa menor É muito mais difícil Da gente conseguir plantar Porque os interiores que tem São alguns bugados Não dá pra plantar E os caras ficam rodando Porque eles não tem Muito o que fazer aqui Aqui não tem Tanto blip de roubo De caixinha Não tem tanto blip de casa Infelizmente Ainda não tem algumas coisas Então a galera não tá vindo pra cá Tá ligado? Não tá focando tanto aqui Por que que tem um barco Pra comprar aqui? Porque é pra fazer Os outros virem pra cá Então, mano É foda A polícia não tem muito o que fazer Tá ligado? Aí a polícia Não tá errado Aí o que é que eles vão fazer? Mano, vamos procurar Essas maconhas Vamos procurar não sei o que O cara vai ficar patrulhando Vendo se não tem Alguém fazendo alguma coisa de errado Lá não, mano Eu posso vir aqui Eu vou plantar Amanhã Como eu vou plantar Pra poder trazer reputação Pra cá Eu vou plantar uma droga Aqui em qualquer lugar Ninguém vai me achar, velho Tá ligado? Não vai, pô Vai ser difícil, mano Eu planto uma porra Dentro da montanha Do lado de uma árvore Deixo lá Tá ligado? Talvez até, né? Mas enfim Pode até que você que ache De helicóptero passando Mas é muito mais difícil aqui, mano Tá ligado? E se foda Detroit O Vague tá lá na capital Tá certo, povo Mano, é por isso aí, mano Vocês são os merda, mano Vocês são os merda Vai tomando Já deu logo o papo Vocês sabem que sem minhas ideias Essa cidade não vai pra frente Seus filha da puta Já vou logo jogar na cara mesmo Vai se fuder, mano Vai tomando Vou dar frame Nesses caras tudinho, mano Porra Eu vou botar ideia Pra ter um Vague Jogando nessa porra E eu quero me marcando Esses filha da puta A tomar no cu, mano Que porra, velho Vem, cai no soco comigo aqui Porra Cadê o TNT, velho Maluco já Maluco esses caras, velho Maluco Te critica Ai, vai tomar no cu Eu quero ver quanto que sobe Com cada droga Cadê o TNT pra eu testar, velho Quem? Deixa eu... Tá vendo ali, ó Vê ali o... Desinformation da... Da planta aí, ó 42, tá vendo? Uhum Na etiqueta 42 popularidade Pô, eu acho que eu vendi A gente tem que subir isso Porque paga mais Os gringos Só que sabe qual que é a boa? A boa é plantar lá na capital, pô Entendeu? E trazer... E trazer dinheiro pra cá, né? Pra vender... É, a gente pode plantar algumas aqui também Não é ruim, não Mas plantar umas três lá E trazer pra cá pra vender Pra ver como é que é Você tem uma baseada aí? Tenho Tá, vamos fazer o seguinte Vamos ali vender um... O pacote e comanda da pura É Vamos ali, vamos ali Vamos ali comigo de carro Pra gente plantar uma Pra gente vender uma Pra ver quanto que vai subir aqui Tá ligado? Pra gente ver quanto que vai subir Tem que ser de carro Eu sei Eu fui ver o personagem da concessionária Custa um rim, um Vai ter que ser o jeito Pega um baratinho, pô Tem o... O Bye Bye Policy lá É o mais barato que tem, tá ligado? Uhum E tem bastante... Como é que eu vou te dizer? O porta-malha é grande do carro, tá ligado? Cabe mais litros Entendi Entendi Tô pensando em pegar um Eu tava pensando em pegar um jet Pra ficar fazendo isso aí de vinda O jet é mais rápido Eu peguei um barcozinho, mano É O jet é mais barato também, mano É verdade Entendo Tenta ver um... Pega um jet, um bagulho E faz o teste Pra ver se vai valer a pena pra tu É isso que eu vou tentar ver Vamos tentar procurar aqui Tem que ser um lugar que tenha Bastante gringo aqui Mas como é que eu vou comparar? Mano, aí é o Gabi Você tá com um monte de pacote aí? Só um Aqui só Da moto tinha vários Só um? Uhum Tu falou só um Ó, então me passa aqui A gente vai... Vou te mostrar como é que faz o esquema Ó Pra parar o carro Abrir o porta-malha Olhar o painel aqui No M Descer do carro E esperar alguém vir Só que tem que procurar um lugar, mano Que tenha bastante gringo, tá ligado? Aqui não foi talvez um bom lugar Mas às vezes eles param Ó, às vezes os caras param assim Descem do veículo Vamos ver se alguém vai fazer isso O problema é que tu fez do lado da polícia também, né, menor? Não tem problema não Pra gang é mais caro Ninguém tá vendo Então tem que esperar eles virem, tá ligado? Ver se algum desses lerdão quer comprar Eu sou os filha da puta Roubado Vai, ô Ô, Vavau Filha da puta Aí, ó Vai comprar Tá ouvindo ele? Tá ouvindo ele falar? É um gringo? Fala português, hein É um gringo, é um gringo Fala português, esse gringo Ó Opa Vou voltar mais vezes aqui pra comprar de você Ah Curtiu, né? Viu só? Vive Um pacote tá dando quanto? Cento e pouquinho Tá ligado? Cento e pouco Agora vamos lá ver quanto que pegou aqui Na etiqueta da planta lá Vamos ver quanto que deu É É Cento e pouco é rajada, menor Então É, eu também concordo com você, mas Se fizer as contas direitinho Às vezes pode ser que dê bom Não, porque, ó Se tu usar um pacote de nutriente é 70 Um vaso é 10 Um vaso é 10 Com o saquinho é 5 É, mas aí você consegue pegar muito de uma planta, tá ligado? Então Não é isso É, é verdade A gente tem um ponto É, pô Não é Não tá ruim, não Enquanto maior popularidade Mas, tipo assim, ó Vou te explicar Só pra você entender o raciocínio O que que é pra gente fazer? Quanto mais gente tiver com a nossa semente Não é tão bom, mano Presta atenção nisso vocês também, chat Ai, daria pra gente Usar aquela outra virgem que tu tem, pô Eu tenho uma virgem macho É só comprar uma virgem fêmea Pra gente fazer outra cepa Mas aí não vale mais a pena Porque a gente já começou com essa aqui Eu já comecei a vender ali Eu acho que nós fomos os primeiros A ideia é vender bastante agora Vou te explicar por quê Quanto mais gente tem nossa semente Pior é Porque se a gente tiver uma popularidade alta com a semente A gente pode vender ela Além de vender pros americanos A gente vende pros brasileiros, tá ligado? Entendeu? Por quê? Porque não compensa o brasileiro Começar uma cepa nova E vender Porque a dele vai dar cento e pouco Que a nossa vai estar vendendo Às vezes pelo dobro, triplo do valor Então é melhor ele comprar com a gente E vender E vender Que ele vai ganhar mais do que ele fabricar Perder o tempo dele Entendeu? Então, tipo assim Ter mais gente pra vender nosso bagulho É bom porque aumenta a popularidade E a nossa vende mais Mas a gente só vai ganhar no serviço Vendendo pra americano Entendeu? Agora o cara que tem uma família grande E uma cepa Que só ele tem a semente E ele consegue aumentar a popularidade Ele vende pra gringo e vende pra brasileiro Entendeu? Entendi, entendi Deixa eu ver Quarenta e cinco É isso aí Só que em centro para pensar Todo mundo tem a do covo A propriedade vai dar lá em cima também Então quando for vender pra americano Vai dar um dinheiro muito bom Vai, mas isso não é bom, mano Isso não é bom Porque a gente podia ganhar duas vezes A gente só ganha uma Tá ligado? E tem a tal da outra primeira maconha Lá que a amiga do Severino tem A gente tinha que pegar uma Uma daquela Pra ver como que tá A popularidade dela sempre Tá ligado? Então, acho que vai tá zero também É isso que eu tô falando Vai, vai tá Eu acho que a gente Tipo assim Nós fomos os primeiros a fazer isso Eu tenho certeza Pelo tempo Porque a gente já tava com semente, mano A gente já foi logo no foco, mano Acho que agora A galera aí Por essas horas aí pra frente Que o povo vai começar a meter mais E se alguém achar as virgens, mano Eu já vi gente anunciando as virgens E os caras fizer Quanto maior passar Mais vai dar dinheiro das outras A gente não vai começar a fazer a nossa Tá ligado? Uhum É boa tu pegar aquelas ali Se eu fosse tu aqui Tu vai ficar por aí? Vou, vou Eu já menti a outra aqui Porque não tá dando ruim Pra pegar a maconha Umas duas ou três aí E já colhi É que você vai colher, né? Vou, vou Vou porque eu vou precisar de fêmea Acabou minhas fêmeas já Então Entendeu? É, vende esses pacotes Quantos pacotes tu tem? Acho que eu tô com uns oito É Faz isso, mano A boa é talvez tu plantar lá na capital E trazer pra cá, mano Que vai ser melhor ainda Então É isso que eu tô pensando em fazer Pegar Alugar um jet Plantar lá na capital Ficar um tempo lá pela capital E depois trazendo o malote O problema é Que é Precisa de muito espaço Pra carregar O barco tem O barco eu sei que tem O barco tem um espacinho Então O barco tem Mas na hora de colher lá Vai ter que ser algum lugar Perto da praia Então Que ninguém vá Lá na capital É só você É Você saca Mano Lembra que não adianta Você plantar muita Se você plantar uma Já é muito pra tu Pra uma Pra uma pessoa só Plantar uma Você já dá pra fazer o trabalho Tá ligado? Entendeu? Entendi Entendi Onde tá tua moto? Tá aqui? Tava aqui dentro Vamos lá buscar ela Não Ela não é igual teu carro não Meu amigo Ela só aparece Depois de uma Boa maré alta É mesmo? Uhum Então pega teu carrinho Fudido lá Mano É isso que eu vou fazer Onde ele tá? Lá na 8 de 8 Do outro lado Do mundo Marquei lá Aonde? Na 8 de 8 Garage Tá Vamos lá Mas eu vou esperar Aquela ali Eu vou colher Vou ver um jet E vou plantar ele E aí provavelmente Vai ficar pronto só amanhã Né? Sim E amanhã eu faço a venda Tá demorando um ano Vou tentar abrir live amanhã Meio dia e meia mano Meio dia chat Aí eu foco nisso Vejo o lol Vai ter jogo de lol É que amanhã Vai vir o maluco visitar O dono da casa aqui Vai trazer alguém Pra poder ver a casa Mas eu não sei se eu vou conseguir Abrir antes Mano Aqui tu vai dar Pra debaixo da ponte Nossa Bossa Verdade LoL e League of Legends É Amanhã tem jogo de lol Se eu passar lol aqui em um carro Funciona também? Eu acho que só enquanto você estiver com ele Não Eu acho que não Na real não Não funciona não Não tenho certeza Você podia testar Mas eu acho que não Porque aí compensa Só que aí moleque Eu vou gastar dois mil na lock Pra vender aí Tinha que ser muito pacote No mesmo carro Não, não Mano Te dá um papo O carro que mais cabe São esses aqui Você consegue ver um porta-mala desse aqui? Só pra você entender O que eu tô falando Consigo porta-luva 32 Eu perdo a minha mala Para aqui do lado Que eu pulo A bocadinha Também tem que guardar o carro Ah é O porta-luva teu É o tamanho da minha mala Justo Com todo respeito Justo Ó os imigrantes aí Aí legal Agora você vai entender Como que é aqui Dá uma olhada só Olha o porta-mala do carro Deixa eu ver Consegue ver? Consegue 128 Muito melhor E cabe E cabe bastante coisa Entendeu? Por exemplo Esse carro aqui Pra poder levar Os pacotes Pra vender É muito bom Você bota ali Os pacotes Vai vender Tá ligado? Porque cada pacote Você bota em um bolso É Eu vou ter que fazer isso mesmo Você precisa de mais Mais espaço na sua roupa Do que peso Ficando bem sincero Não Bolsa Eu tenho de bastante Eu tenho o máximo O problema mesmo É volume Mas eu vou fazer isso mesmo Vou pegar um jet E aquele carrinho E desenrolar isso Só que eu vou pegar o jet hoje Produzir hoje E amanhã a gente vende É bom É isso Achou Valeu Valeu Valeu